Com o objetivo de promover a capacitação profissional por meio do projeto Capacita, a Uninasal Cacoal Campus Incra está ofertando mais de 400 vagas em cursos gratuitos. As aulas serão presenciais e irão ocorrer de 8 a 25 de julho. Os cursos são gratuitos, abertos a toda a comunidade, tanto para a comunidade acadêmica como a comunidade externa, podem estar fazendo o curso. São cursos, workshops em diferentes áreas. Então a gente tem desde as áreas de tecnologia, sistema de informação, direito, até as áreas do campo da saúde, como enfermagem, odonto e fisioterapia. Todos esses cursos disponibilizam um workshop de cuidado para toda a população, quem tiver interesse. É possível participar de mais de um curso, desde que não haja conflito de horários. E as inscrições devem ser realizadas no site da Gol Cursos. Para poder se inscrever, a gente vai deixar um link disponível através do QR Code. Então, acessa o QR Code e lá tem disponível todos os cursos. E aí tem cursos dentro da área da saúde, como SUS para concurso, tem o direito também, como isso dá para concurso baseado no direito. Então tem várias áreas que a comunidade pode estar se inscrevendo. Então daí acessa o QR Code. Dentro do QR Code tem um link que vai encaminhar nos diferentes temáticas. E aí é só clicar na temática e finalizar a inscrição. O programa Capacita é uma oportunidade para quem deseja se destacar no mercado de trabalho, além de adquirir conhecimento. E para participar, basta levar um quilo de alimento no primeiro dia de aula. O programa Capacita, ele é uma ideia que vem do grupo ser educacional, que nesse momento de férias, onde os alunos, os acadêmicos, ficam nesse tempo mais ocioso e de descanso também, mas é um momento que a gente pode também estar construindo pontos para a comunidade. Que pontos são esses? Oferecendo esses cursos, workshops. É fazer com que a faculdade se aproxime mais da comunidade nesse período de férias. A gente entende que o período de férias é um período de descanso, mas é também um período de adquirir conhecimentos. Conhecimentos além do conteúdo de sala de aula.